Meu Deus, não posso ficar igual a idiota Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui com o meu lindo Joãozinho Se é presente, Joãozinho faz seu canal, faz seu canal Oi, eu sou o Joãozinho Fala que você tem um canal Eu tenho um canal também, meu nome é João Santos Só que o Sans tem dois T, né? Tá parecendo uma terra É E a gente vai brincar de eu nunca A gente vai brincar, a gente vai jogar Vamos até jogar pra fingir que a gente é mais adulto É, pra fingir que já passou o tempo pouco, né? Mas é isso É, a gente vai brincar Jogar eu nunca Como não tem ninguém, era pra minha mãe E as perguntas eu nunca, só que ela dormiu, né? Então a gente ligou pra minha amiga, Duda Dá oi, Duda Oi Que ela tá na ligação com a gente E ela vai ler as perguntas pra gente Então vamos começar Dudinha, pode ler a primeira pergunta Tá bom Primeira pergunta Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu já Por que você foi? Ah, muitas vezes eu fui Tem várias Eu fui mais de uma vez Até porque eu sou uma boa luna, sabe? Aham Sei E aí? Ah, eu fui expulso porque Eu ficava imitando galinha com os guris, né? Aí depois brigava Imitando galinha? Não, não Imita aí Não, mas eu não vou, né? Eu imitava Eu imitava, né? Aí a professora falava assim Ela vai você, 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 você Tchau Nossa, eu já fui expulso porque Eu breguei Já fui expulso porque Eu cheguei atrasada na sala Tipo, se não deixar eu entrar Então eu fui pra direção Não, então eu já fui expulso Já fui expulso porque Ah, por defender pessoas Comprar bilhas do outro Eu não sabia que você era desse nível não Barraqueiro Ah, eu gosto de bagunçar Então às vezes a gente é expulso Mas a gente acaba fazendo amizade com os professores Pra você passar pano Na maioria das vezes Verdade Tipo, agora depois de grande O professor passa pano pra mim Antigamente, que eu era criança E não sabia que tinha que fazer A entrevista com o professor E eu lia uma marca na direção Mas ok, é isso Tô me defalando demais aqui É Segunda pergunta, Duda Vai lá Eu nunca quebrei um osso Eu já Eu nunca Eu já quebrei o osso do cu Jogando bola Você era goleiro? Não, mano Mas eu tava no bolo Aí o cara chutou E prensou meu braço Na trava Junto com a bola Aí eu fiquei assim Com a mão Eu fazia assim A mão cair É sério Ai, ai, ai A saudade Foi a gente A gente ia do Lias Gadia Nossa, jogar vôlei Nossa, nossa Eu nem sei jogar vôlei Quero jogar vôlei? Quero jogar vôlei Mas ok, continua Eu nunca quebrei nada Eu só desloquei Meus dois braços Ao mesmo tempo Minha babalha Eu colocou Meus dois braços No meu tempo Ela não gostava de você Ela foi me pegar Tipo assim Ela foi me fazer de mochilinha Sabe, me puxar E aí eu estiquei Meus braços Achando que ia voar, né? Não Pra me puxar, entendeu? Eu calco o braço Pra me puxar Aí do dia que ela me puxou Ela desloqueou Meus braços Eu não sei dessa história Tipo assim Eu não lembro O que me conta a minha mãe Mas eu já desloquei Não queria Então não foi Mas não pergou Eu nunca passei mal Num parque de diversões Mano Foi no Tava eu, a Sibéria Nossa, nunca mais Aqui por quem eu veio pra cá Nunca Era longo de parque Era longo de parque Ah, é longo de parque Que eu passei mal Achei que era o Vitinho Sim, não Mas a gente é raiz Ah, foi lá na Fospena, né? Quando ele vinha pra cá Mano, eu fui num brinquedo lá Ah, até aí tudo bem, né? Eu nem li o que eu vi Eu tomei leão Aí só Do nada eu sumi Tava morrendo quase Vomitou É, velho Foi difícil aquele dia Tá tudo bem? Tava quase morri É, tomava O cara Ele não é Não é problema por ver Mas Ele tava branco É, dá pra ver a diferença Eu nunca participei de uma briga Mas foi assim Uma briga Verbal Ou uma briga Na porrada É Eu já participei da porrada Já participei dos dois Misericórdia Na porrada Apanhou? Tá bom Aqui veio o braço do guri Senhor Dogoni Ai, ai Uma longa história A minha foi porque o moleque Achou que eu tava ficando Com a menina dele lá Com a menina dele Suposição na cabeça dele E ele começou no caralho Aí ele passou na frente E o dolor Deu um na cara dele Ah, eu não sei como é só ele Seu perguntei Foi Eu nunca começo Mas se te abcete Primeiro a pessoa tem que começar Só que o guri Que foi suspensa ainda Eu fiquei de boa Ah, e eu também Não condicionava comigo Nem me chamaram Para passar a letra Nem nada O professor passou o plano É bom ser amigo do professor Que é que eles passam o plano Para mim Eu nunca fui parar Na diretoria Ah, eu já Eu já também Eu acho que eu frequentava Mais a direção Do que as próprias salas de aula Ah, não Eu não frequentava Mais a direção Nem eu já Eu frequentava Porque, mano Era toda semana E eu passava Eu vou falar a verdade Eu sempre passei No meu colega Porque eu fazia De dupla capulho Às vezes eu estava na direção E ela fazia E ela fazia Fazia na prova lá E eu lá Na direção Depois só via nota No boletim Pô, meu sonho De dupla capulho Meu sonho De princesa De dupla capulho Para poder treinar Com ela Isso é privilegiado Ah, você é safajoso Ah Eu nunca fiz Titi nas casas Ah, eu já Eu já Mas quando era criança Quer dizer Eu acho Mas eu já tive Um sonho Tipo assim De estar no banheiro Eu já tinha Um sonho De estar no banheiro Eu não tinha Sonhar não Eu meijava mesmo É sério? E deu sério Porque eu estava Meijando no banheiro E só ia No sono Quanto estava Minhas pernas Estavam esquentando Nossa E eu só percebi Que estava meijando Quando eu acordava No outro dia Acordava uma olhada Tipo Nossa, eu meijei Meu Deus Três histórias Da minha vida Eu nunca fingi Que estava passando mal Para matar Alva Nossa Sim Eu já Quando Eu tipo assim Ah, eu tenho Chaqueca Por causa da minha família Tipo ele de estar E meu pai tem E eu peguei Ai, que sorte A minha E aí Quando eu descobri isso Eu tinha uns nove anos E eu descobri Que tipo Eu tinha chaqueca Foi na época Que eu estava Pendo mascarina de chaqueca Meu filho Eu descobri Que eu tinha chaqueca E você passa Tipo Ai, professora Eu tenho chaqueca Eu tenho chaqueca E a professora Deixava eu dar uma volta Tipo Tomar água Eu fazia isso sempre Depois que eu descobri O meu poder Na época Eu fazia sempre Agora É razão Ah, eu sempre Quando acordava Eu tinha Preguiça mesmo Ela falava Não, eu estou passando Aí ela não vai orir não Piga E eu ficava lá Eu nunca Colei na prova Ah, já Não é necessariamente Mas eu mais passo cola Do que cola Porque eu não confio Na resposta das outras pessoas Não é necessariamente Colar A gente tipo assim É Busca informação Sabe É A gente consulta outros cérebros Porque tipo Se a gente chega a uma conclusão E a outra pessoa Tem a mesma Possivelmente A chance da certa é maior É Então é isso A gente compartilha informação Mas tipo Eu nunca gostei De pegar a resposta dos outros Porque eu nunca confiei Na resposta dos outros Mas tipo Passar Que eu já passei Passar aqui Nunca Eu falsifiquei Um bilhete no colégio Eu nunca falsifiquei Um bilhete no colégio? Isso É Eu nunca Eu já Principalmente O professor de geografia Que gostava de falar Mal de mim Com a minha mãe Aí sempre entregava a prova Tinha que levar Assinar Se tirasse abaixo de seis E daí Eu coloquei a assinatura Da minha mãe Embaixo da prova Onde tinha que assinar E só passei por cima Não repita esse caso Eu nunca fugi de casa Eu nunca Eu nunca Tipo assim Fugi Mesmo eu não fui embora Não Eu já fui embora Mas eu não fugi Porque eu fui embora Porque eu mesmo Sabia que eu tava indo embora Ah tipo Quando eu fui morar fora É quando eu fui embora Pra Goiânia Ah não Acho que tipo Fui de casa Fugir é pegar a mala Tchau Fugir Não É gente Será que a gente casa Vai pra onde realmente Pelo amor de Deus Ah tem gente que pode Pair no caso dos amigos Que os amigos Tem A Duda A Duda E se eu fosse Eu ia na casa da Duda Mas tipo Não me passa A própria vez Que a gente casa Se eu fugir E minha mãe Um dia eu pegar Eu naquela Desse o cacete Pra depois Eu perguntar Onde eu tava É desse jeito Exatamente Tipo Ah eu já moro Na casa da Duda Praticamente Eu vou lá Passa umas semanas Esqueço que eu tenho casa Tá normal Minha ela me ama E é isso Só o que importa De vez É Chegou da família Acabou Duda? Acabou Obrigada E pela sua participação Querida De nada Minha Ela tava estudando Eu tirei ela dos estudos E ela só via Isso que é amizade Isso que é amizade Ai ai Ok Praticamente Ela vai me sustentar Porque ela Tava estudando E eu vou tá gravando Mas é que nós Vai na mão Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês gostem Se inscreve no canal É Como vocês viram né Vamos ter o que eu posto o vídeo Então Estou vendo o que eu vou tá E tipo E vai E vou Claro que eu vou Claro E vai E Siga eu no Instagram E me dêem Ideias de vídeo lá Porque eu poderia gravar Mas é isso Pra vocês Siga o Joãozinho também João de São Aperta aqui na tela Meu arroba e o arroba dele E é isso Se inscreve no canal do Joãozinho também Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau Tchau Tchau